Oi pessoal, sei que muitos de vocês estão bravos comigo, irritados, bem, mas vou falar a verdade. Eu tô arrependido pela briga que eu fiz lá no post do Artista Nerd, divulgando o Saindo de Lanterna. Então, eu vou fazer esse vídeo de desculpas, porque tudo aquilo aconteceu. Então, vamos lá. Tudo começou quando o Artista Nerd divulgou um cara chamado Sandy Lanterna. Ele divulgou um cara. Depois, um monte de pessoas queriam também ser divulgadas. Mas aí também era uma dessas. Existia um cara chamado Cookie B.S. Que ficou falando, vocês não vão ser divulgados pelo Artista. Cara, aquilo me deixou irritado com os caras lá. Mas aí eu decidi começar a xingar ele lá. E xinguei ele. Mas depois pensei que aquilo ia causar confusão. E decidi apagar aquele post. Falando sobre... Xingando ele, quer dizer. Mas aí depois... Esperei algumas horas. Aí depois eu vi que eu tinha... Levado um Exposed. Aham. Sim. Eu levei um Exposed. Bem... Aí depois... Eu fui lá no canal do Colete Stars. E lá tinha um post dele me divulgando. Como vocês estão vendo aí agora. É nessa imagem. E bem... Depois eu fiquei lascado da vida. E decidi... Me pedir desculpa. Eu tava arrependido dizendo. Depois eu falei desculpa. Mas depois provei pra ele que eu não era o Cente Lanterna. Com as provas. Dizendo. Que se você ir na aba sobre do Cente Lanterna. Vai aparecer que o canal dele foi criado em... Em... É... 2019. É. 2019. E quanto o meu tinha sido criado em 2016. 12 de junho de 2016. Mas aí depois ele continuou mesmo assim falando que eu era ele. Dizendo. Você é ele. Nananananana. Você é ele. Você é ele. Pelo jeito de falar. Pelo ódio. E etc. Mas depois falei pra ele. Que eu falei aquilo pro Cook B&S. Que eu tava puto. E aí eu decidi xingar ele. Porque eu fiquei com pena. As pessoas que queriam ser divulgadas. Aí... Ah, foi isso. Depois ele fez outro post falando sobre isso. Mas depois cheguei lá no canal do Cente Lanterna. E tentei provar pra ele. Quer dizer, eu tentei perdoar ele. É, foi isso. Mas aí eu não lembro muito bem o que aconteceu. Mas tá em outra imagem. De outro post. Do Colete Stars. É. E bem. Como eu... É... Como eu tô arrependido de fazer isso. Até comentei lá no canal dele falando que me perdoa. E pediu pra eu fazer um vídeo de desculpas. Que é esse aqui. Então, pessoal. Eu tô arrependido pelo que eu fiz. Eu sinto muito mesmo. Por favor, não me rateiem. Já tá tudo resolvido. Então, por favor. Eu nunca mais vou ser desse jeito. Pedindo pra ser divulgado. Sinto muito mesmo. Então, foi isso. E tchau. Obrigado.